Oi pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui com o Rikki do canal. Rikki Santina. Gente, estamos começando mais um desafio aqui no VEDA e pra quem não sabe estou postando vídeo todos os dias no mês de abril então já se inscreve aqui embaixo pra você não perder mais nenhum vídeo se inscreve também no canal do Rikki que é Rikki Santina e deixa muito like porque vai ser um desafio muito, muito legal a gente vai fazer aquele clássico desafio 3 coisas em 5 segundos e não sei se é tag, se é desafio, é tag 3 coisas em 5 segundos, vai estar quente e vocês conhecem, pegar o papel, lê 3 palavras, começa com o que? aí tem que falar, se não souber demorar, repetir, vai levar esse durecão aqui que é grosso aqui no rosto preferência no cabelo porque senão já Elvis, né? já Elvis vai ficar cara quente 3 estações de metrô é Tukuruvi vai mandar aqui São Paulo acabou que horas que ela acabou? no 5, mas eu falei São Paulo, eu não sei tem o da Luz, tem o da Tukuruvi vai mandar aqui São Paulo ai, eu fiquei desesperada eu fiz o desespero ah não é pequeno, né? a Carol se ferrou olha o tamanho desse negócio vamos fazer um tratado eu não boto no seu cabelo não tem como não pôr no cabelo e você não bota no meu vai, não tem como não bota no meu tratado, tratado essa fita aqui eu vou botar aqui ó na sobrancelha não na sobrancelha não vai, vai, vai eu vou poder falar sim, Camilo Carol como é que eu vou falar? Carol já perdeu o W.O. ai que sensão ai meu Deus grudou o cabelo deixa eu fazer uma bobeada ai eu tô sangrando eu tô chorando o que que foi? grudou a parte ah, tudo bem ai eu tô chorando já, viu? eu senti eu não consigo falar tá, deixa eu pegar um bem boladinho pra você, né rick, rick você vai ter que falar três duplas sertanejas chitãozinho e chororó é Mariana e Mariane e eu não sei o nome daquela lá que eu esqueci agora acabou Jorge Matheus ah, não sei Mariana e Mariana não, Mariana e Mariana não é que ela não inventou o nome agora é que tipo assim é duas mulheres é Maria e Mariana Mariana e Mariana eu não sei Mariana e Mariana eu cheguei ai ó o barulho pode ficar no seu áculo? se quiser só não bota na boca não, não vai tirar é que tá preso vai, deixa só não bota na boca se não dá pra falar e nem na sobrancelha tá sobrancelha nem na casa pode botar no bigode porque eu tô aqui eu vou pôr no bigode não bota na sobrancelha não vou pôr calma deixa eu só pra você se tirar pode arrancar, né? grudas bigode nossa semana já fiz esperando tá, é zero a zero eu fiz já fica todo todo durecado segunda rodada vai 3, 2, 1 tigre de futebol do Rio de Janeiro Rio de Janeiro? é Santos é Fluminense meu Deus meu Deus Botafogo Fluminense Flamengo meu Deus a gente tá olhando pra lá porque o cronômetro você tá aqui da mão a gente tava vendo a coisa não sabia essa essa deu vergonha falasse de São Paulo aí eu sabia Carol 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 não tira também ai, tem um tapa vou deixar mais fino ai meu Deus ai Mãe caso senão não vai caber tudo no rosto de você não é mesmo ah, você pegou mais grosso pra ele ah, tá certo quer dizer pra você, né nossa, você vai ser a noite eu sei como é bom ficar sem respirar que fedido fedido pra caraca nossa, Riqui é tu até a próxima nossa, eu tô convidindo esse ouvido aqui, ó ai, esse cheiro ruim cheiro de fumaça fumaça eu sei, cheiro de velho, servaça plástico tem mais um 3, presidente do Brasil Floriana de Kobe 2, 2, 3, goza vou secar Dilma do Sef caiu na nossa família de história, mãe ai, 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 ai ai, ai, ai ai, 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 ai ai, eu falei só o primeiro, o segundo e a Dilma porque a Dilma honra é que eu lembrei é, mas que é a Dilma é Dilma falei, menos de 2 em 2 segundos Marcelo, boa quando você tá com ai dá aí professora não é nós we love you é, mentira não tem que ter rendido é normal ai vai ser nossa terceira rodada com vamos em aqui o seu journeys existe eu sei sim 32 o tipo sanguíneos é a positiva bem negativo e o positivo é negativo de positivo é só de sete bolinha de estação de ver a verde azul rosa e branco eu acho que tá certo é que três canais de filme valendo pipocando é você sabia e não é só de filme é pipocando aí tem o do gabriel de arca operação cinema a pessoa assim é e outro perdeu o josé fino olha agora aí já foi seu bigode fazer essa barbicha não dobrou a fita dobrou não deu agonia a essa mão aqui tá amassado a sua casa você inteira amassado até um fiozinho que vai quarta rodada vai fácil fácil 321 país da áfrica é somália etiópia e a fé do sul do outro lado na outra 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 2 a 1 pra mim passar parceiro cê está perdido hein vai pegar uma aqui ó preparado 3 ator ou atriz de hollywood é é brad pitt e angelina jolie e michael douglas michael douglas grudou paga fácil por favor rapaz? dois, um, pintores famosos Picasso, Romero Brito e é Mozart, não, não, não não, não ela falou compositor meu Deus, Carol meu Deus é o cara que eu ia falar, mas eu esqueci ai gente depois da VT foi esse aqui a crise de cultura cada nosso trato que não podia ir no cabelo acabou, vou pegar aqui na orelha e vou passar pra outra por trás, você vai ver vai eu tenho que o papelzinho aqui selecionado três shopping centers em São Paulo, valendo Centenorte, Vila Lobos e Ibirapuera errou Ibirapuera não é shopping center é shopping é verdade é verdade ganhei ganhei ganhei, meu amor ainda bem que o tratado eu consegui quebrar antes como eu vi que a chapa ele já tirou uma fita do osso dele merecia mais uma não, não tirou então tá bom acabou com o bingo sem um cravo gente foi isso o Rick já tirou todas as fitas o meu tá tudo preso no cabelo ó ó que dorzinha é foi isso ai gente se você gostou desse vídeo deixa muito like se inscreve no canal se você gostou desse vídeo deixa muito like aqui embaixo se inscreve aqui no canal e a galera sentindo pra gente bater um minuto inscrito do Rick que é é isso ai gente beijos e até o próximo vídeo tchau